E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tio Dvd, Robbins, fazer o primeiro voo aqui com o XK-K130, esse L que eu estava esperando fazia um tempão já, acabou de lançar, já pedi o meu, já chegou, primeira mão para vocês, primeiro voo outdoor, ventando pra caramba, olha aí, olha como está ventando, vamos ver como ele se comporta aí, acredito que muito bem, porque pelos vídeos que eu vi, né, o Tarek e o Caio Dal voando com ele, o bicho é parrudo, né, e é meu primeiro voo, eu vou devagarinho, né, até porque eu não vou assim tão bem, né, mas dou minhas tropeçadas aqui, então eu vou voar devagarinho, primeiro voo, já não quero quebrar o brinquedo aí no primeiro voo, né, e vamos ver o que que dá aí, pô, show de bola alizinho, viu, pessoal, deixa o like aí no vídeo, inscreva-se no canal, você que não é inscrito, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal Tio Dvd, Robbins, me siga lá no Instagram também, arroba Tio Dvd, Robbins, vamos lá para o voo então? Demorou, então vamos lá decolar, primeiro voo, devagarinho, né, porque não estou acostumado com ele ainda, beleza, primeiro voo, vamos bem devagarinho então, bem tranquilo. Ah, o ronca igual gente grande, ó, o vento está forte aqui, ele está com a configuração totalmente estoque, pessoal, de fábrica, RPM altíssimo, olha isso, caraca, meu, bem estável, viu, olha, como ronca o bichinho, galera, ronca bonito, hein, vamos para o circuitinho aqui de boa, bem rápido. Opa! Show de bola, Lisinha, pessoal, voa igual gente grande, olha, tentando voar próximo da câmera aqui, mas aí entra o fator nervosismo, né, primeiro voo, o motorzinho de cauda dele canta, né, também para segurar com esse vento. Show de bola, galera, olha. Oh, bravinho para caramba, meu. Forte, hein? Olha. O vento está muito forte, galera. E o medo de derrubar o brinquedo novo? Logo no primeiro voo. Clicado, né? Olha. 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 Pessoal que já são? Caramba, como a cauda dele grita, galera. Eu também tenho que acertar a configuração conforme o meu dedo, né, porque está totalmente de fábrica. Olha, devagarinho. Vou pegando o jeitinho dele, amolecendo o dedo. Vou pegando mais intimidade com o brinquedinho, né? Olha. 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 Super travado, galera. Show. E dá até para arriscar uma ameaça de tic-tac aqui, ó. Ah, que belezinha, galera. Olha isso. Poxa vida, meu. Ah, deixa eu pegar o dedo com esse bichinho. Olha. E na frouxa, não, viu, galera? O que falta é dedo. Olha. Estou me perdido no circuito de dorso. Nervosinho, mas também é grande. Olha como é rápido. Olha o looping. Vou voar com ele mais longe. Vou voar com ele muito perto. Trava o dedo. Está difícil sair o circuito de dorso com ele, viu, galera? Está meio ruim de enxergar o céu hoje. Opa, a bateria foi. Olha como caiu o RPM, ó. Ó, ó. Tentar decolar, pousar. Aê, garoto! Show, né, pessoal? Caramba, que elizinho massa. Claro, falta ainda pegar um pouco de dedo, né? Bastante dedo, na verdade. Meio adaptar melhor com o elizinho. Mas dá trabalho, hein? Para a galera que já voa o 3D aí, é hard aí, vai gostar do bichinho. Vocês ouviram aí como a cauda dele... Gostaram do barulhinho, né? Pô, meu, super travado. Não senti afrouxar nos panches. Bem legal, bem legal. Bom, agora esperar o primeiro tombo, né? Para ir perdendo o amor. Para ir abusando mais nas manobras. Vou acertar as configurações dele também. Para ficar mais confortável para mim. Mas show de bola, pessoal. Se quiser comprar o seu aí, clica no link aqui embaixo na descrição. E compre pelo melhor preço na banggood.com. Deixar cupons de desconto para vocês aí também. Show de bola o L. Gostei. O modo 6G dele também funciona muito bem. Depois eu vou fazer um vídeo aí. Mostrando o modo 6G para vocês. Para a galera que está iniciando aí. Para ver como que é fácil pilotar ele em modo 6G, pessoal. Muito legal mesmo. O voo é igual ao L grande. O XK-130 aí. Valeu, pessoal. Deixa o like aí no vídeo. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito. E ative o sininho. Para você ficar por dentro de todas as novidades. Aqui do canal Tio DVD Robins. Me siga lá no Instagram também. Arroba Tio DVD Robins. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.